Aleluia! Aí o centurião Deixa o servo em casa Doente Atormentado E paralítico Aí ele vai até em Jesus Júlio Quando ele chega em Manroberto em Jesus Ele olha pra Jesus e diz Senhor, eu tô aqui Mas lá na minha casa Tá o meu servo Ele tá doente Foi o que a gente leu Ele tá paralítico E ele tá violentamente O negócio tá sério Atormentado Aí Jesus olhou pra ele e falou Como é que é? Ele disse, meu servo tá paralítico, atormentado e doente Jesus disse, teu servo tá paralítico? O teu servo tá doente? Tá O teu servo tá atormentado? Ele disse, tá Jesus olhou pra ele e falou, eu irei E lhe darei Saúde Vou repetir pra ver se aumenta a glória Teu servo tá atormentado, mas eu vou libertar Teu servo tá paralítico, mas eu vou levantar Teu servo tá doente, mas eu vou curar E aí E aí E aí E aí